Olá, queridos após o Senhor Jesus, adoro, exalto, bendigo, ao nome do nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Estou feliz com o nosso Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco, até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito mais muito está feliz, por isso, olha só, estamos iniciando mais um dia, mais uma semana, mais uma campanha de oração e eu quero nesse momento lhe convidar a entrar em um tema juntamente comigo e eu sei que esse tema vai se concretizar na tua casa, no teu lar, no meio dos teus, na tua família em nome do Senhor Jesus, se você entra comigo já confirma aí com o teu amém. O tema que nós vamos clamar, orar, suplicar e edificar a nossa fé é quebrando as correntes. Queridos, eu creio em um Deus que rompe, eu creio em um Deus que quebra, quebra toda corrente, quebra toda cilada, quebra tudo aquilo que vem da parte do inimigo para prender, para aprisionar, para limitar, tudo aquilo que Satanás tem colocado dentro do teu lar, dentro da tua casa, na vida de alguém que você tem orado, tudo aquilo que tem vindo como corrente para prender verdadeiramente a vida desta pessoa, a tua vida, a tua casa, a tua família vai cair por terra em nome de Jesus. As cadeias, as correntes não permanecerão de pé. Se você crê nessa palavra, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com muita fé, mas de muita fé com teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Eu quero neste momento fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Você veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo, que vai falar ao teu coração, que vai renovar a tua fé, que vai te colocar de pé neste exato momento. Sabe por quê? Porque você não tem orado, não tem clamado, não tem estado na presença de Deus em vão. O inferno tem hora que vem soprar no teu ouvido, né? Falando que quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais complicada a situação fica aí dentro. Que não adianta de nada, que isso daí é só uma ilusão. Tem hora que Satanás vem tentar encher o teu coração com esse tipo de coisa, não é? Mas olha que Deus viu a tua aflição, Deus viu a tua situação e Deus manda falar pra você que as correntes serão quebradas. As correntes serão quebradas. Em nome do Senhor Jesus vai ter libertação dentro do teu lar. Vai ter libertação dentro da tua casa. Vai ter libertação no meio dos teus. E você vai poder abrir a boca e falar, eu perseverei. Eu não desisti e Deus me honrou. Glórias a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida neste exato momento. Lá em Lucas capítulo de número 8, versículo de número 29. Lucas 8, 29. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui eu quero que você observe que a palavra de Deus está nos falando de alguém que estava possesso. que estava verdadeiramente sendo dominado por demônios. E a Bíblia vai nos dizer que para conter as atitudes daquele homem, a palavra de Deus vai dizer que algumas pessoas colocavam ele em cadeias, correntes e grilhões. Prendia aquele homem. Só que, queridos, a Bíblia vai dizer que ele quebrava tudo isso. Porque era algo físico, corrente, cadeia, era, era físico. E ele quebrava, e ele rompia tudo aquilo. E os demônios o levavam para o deserto. Agora eu quero que você perceba aqui uma coisa. As cadeias que estavam sobre a vida daquele homem não eram as físicas. Eram as espirituais. As físicas eram quebradas até mesmo por ele. Mas as cadeias espirituais o prendia, olha aqui, e o dominava de uma tal forma que ele não tinha mais domínio sobre si mesmo. Ele não tinha mais controle sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre o que ele fazia ou deixava de fazer. Ei, deixa eu falar uma coisa. Talvez enquanto eu estou falando contigo, enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está passando um filme na tua cabeça. E você está lembrando de alguém. E você está dizendo, é desse jeito que acontece. As cadeias não são físicas. Não, não são físicas. As cadeias são espirituais. As correntes são espirituais. As prisões são espirituais. A ponto de oprimir de uma maneira que essa pessoa já não se controla mais. Ela já não se domina mais. Ela já não se governa mais. Porque as cadeias estão lá postas pelo inimigo. Mas deixa eu profetizar sobre você e sobre o teu lar agora. Deixa eu profetizar sobre você e sobre a tua casa neste exato momento. Nenhuma cadeia vai permanecer aí. Nenhuma corrente vai permanecer aí. Eu não sei em que área o inferno tem dominado na vida desta pessoa. Mas eu quero profetizar. Vai ter quebra de corrente aí nesse lugar. Vai ter quebra de corrente aí nessas vidas. Aquilo que o inferno estava tentando oprimir, matar, destruir. Ei! Vai ser liberto pra glória de Deus. Você vai comemorar a libertação. Talvez tem pessoas que estão aí que estão lembrando de algo que acontece frequentemente na tua rotina. Na tua casa, na tua família. E você está lembrando de alguém que verdadeiramente, olha aqui, é dominado por influência diabólica. E isso tem te angustiado tanto, isso tem te afligido tanto a ponto de você ter enfraquecido. Mas eu quero profetizar que assim como esse homem, em Gadara, como ele ficou conhecido, em Demoniado de Gadara, ou Gadareno. Olha aqui, assim como este homem, ele recebeu libertação com a presença de Jesus. Eu quero profetizar que aí nessa casa, você está levando Jesus pra esta vida. Você está levando Jesus pra dentro deste lar. Você está levando Jesus pra essa parentela, pela presença de Jesus. É muita coisa. Olha aqui, vai começar a cair por terra. Você vai ver vícios caindo por terra. Você vai ver, olha aqui, domínios do inferno sendo tirados aí de dentro. Você vai ver o Senhor transformando, libertando. Olha aqui, pessoas aí neste lugar. Talvez tem gente que já está tão exausto, tão cansado, porque verdadeiramente é uma batalha espiritual, querida. É uma batalha espiritual. Só você e Deus sabe o esforço que você faz de todos os dias ficar de pé e ter a mesma guerra, a mesma batalha lidar com o mesmo problema de tanto tempo. Mas eu quero profetizar que essa vitória vai ser completa. Essa libertação vai ser completa. O Senhor, olha aqui, ele chega pra te socorrer porque ele sabe que você não tem mais força. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro libertação dentro do teu lar. Na tua família, na tua parentela, na tua casa, o inferno não vai dominar nada. Toda corrente será quebrada. E essa libertação na vida desta pessoa, olha aqui, é você quem vai comemorar. É você quem vai comemorar. Em nome de Jesus, se você crer, recebe, toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Eu quero neste momento orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar juntos com a certeza de que o Senhor é aquele que entra com providência, com socorro. E ele entra com libertação. Aí neste lugar, em nome de Jesus, recebe. Vamos orar? Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Sim, meu Deus. Eu quero apresentar cada um que aqui está. Cada vida, cada casa, cada família, cada lá. Quero apresentar cada pessoa. Jesus, que tem, Pai, passado por batalhas espirituais tremendas. Só o Senhor sabe o quão difícil tem sido lidar com o mesmo problema, a mesma situação. Sempre do mesmo jeito, mas eu quero profetizar sobre ele e sobre ela. Meu Deus, que todo mal está repreendido agora, toda corrente é quebrada agora, toda cadeia, toda prisão, tudo aquilo que oprime o que é teu. Vício, prostituição, pornografia, adultério. Tudo aquilo que vem pra destruir. Tudo aquilo que vem pra separar. Tudo aquilo que vem pra dividir. Tudo aquilo que serve como cadeia, como corrente na vida desta pessoa. Dentro da tua casa, dentro da tua história, na tua vida, que caia por terra agora. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que aí onde você está, você possa ver libertação chegando pra glória de Deus. Se você crê e recebe, confirma aí com muita fé nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Olha só, como eu sempre peço, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? E o canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar, tá certo? O Senhor, Ele é contigo. Não é inscrito no canal YouTube Natália Leandro ainda? Se inscreva agora e se já é inscrito, convida mais um, tá bom? Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém.